Música Se eu pegar eu vou botar aí, eu boto as minhas Eu tô entre as minhas jogando, acho que vou na minha dúvida Eu aguento a melhor opção de bota minha, mas agora não É muita planta as duas, Deus meu Deus Eu não vou botar ela porque você planta no paredão Eu acho que o planta, ele pode chegar longe, mas chegar um momento que ele vai ir Ele não se atrapalha, não sai da hora de ir Eu coloco, porque não se fosse um jogo e só se fosse uma conversagem Pra mim é planta, eu coloco o mesmo pequeno E até ficar com os olhos em pé Eu já falava, ah filha, você falou que era pra mim, foi quinta série Toma no equeira aqui a pulseirinha, eu tô guardando lembrando Fica sério Alegrete pega o Coringa Agora é isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Obrigado.